Pois é, tu olha um, olha outro e fala porra, né? Fala, filha. Por que tu botando esses caras, amor? Fala, galera. Eu vou fazer meu amor, eu vou caber, eu vou caber de meu amor. E tu, cara. Parabéns pra você. Cadê a palminha? Nessa data querida, muitas felicidades.